A liberdade Carma Focadel valia 150 mil euros e chegou um dia mais tarde. A antiga Presidenta do Parlamento da Cataluña ficou com pena suspensa mediante uma fiança, fiança esta que não foi paga há tempo de evitar uma noite na prisão. Seis arguídos acusados dos mesmos crimes pela justiça espanhola, sedição, rebelião e peculato. Focadel foi a única dos seis arguídos a sofrer uma medida de coação tão grave. Nos restantes foram aplicadas fianças de 25 mil euros a quatro deles e a um sexto arguído liberdade sem medidas de coação. Carma Focadel não pode abandonar o país e tem de comparecer semanalmente no Tribunal Superior da Justiça da Cataluña.